Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo, hoje no bairro do Canindé, aqui em São Paulo. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês uma tacadista, uma distribuidora que trabalha com essas utilidades para casa, digamos assim, diferenciadas, umas utilidades diferentes para quem procura no atacado. Eu estou aqui na Logos Pan Tacadista, que no ano de 2023 eu gravei vários vídeos aqui na distribuidora, mostrando produtos pets, utilidades para casa, ferramentas. E agora em 2024 vamos fazer uma atualização dessa parte de utilidades para o lar aí, de uns produtos diferentes que vocês encontram aqui neles. Bora lá para o vídeo. Aqui é a sobreloja da distribuidora. Como eu falei no comecinho do vídeo, eles trabalham com produtos pets, que tem vídeo no canal, ferramentas e produtos automotivos, que é esse corredor aqui, que também tem vídeo no canal. No caso de ferramentas, está desatualizado, já faz tempo que eu gravei. E tem aqui na sobreloja a parte de utilidades. Vou te dar exemplo de preço. Aqui eles têm um produto que eu achei bem diferente. É um cortador de pepino. Ele é todo plástico e pela foto o pepino ele sai nessas rodelinhas aí, ó. Você para estar colocando na mesa, chama a atenção. Preço R$1,28. Do lado você tem esse triturador de alho. Aqui está alho e pimenta. É um triturador manual que você vai colocar o alho dentro dele, vai girar e vai estar triturando o alho. Preço R$2,48. Essa é uma mini seladora portátil para embalagens. Para você estar fechando alguma embalagem. Ela é pequenininha e é toda plástica. Preço deles aqui R$3,98. E no dia que eu vim gravar aqui na distribuidora, vocês estão vendo essas caixas aí? Vários corredores estavam cheios de caixa. Então provavelmente vai ficar muita coisa fora do vídeo que está nas caixas ainda. E acontece também que tem muito corredor que eu não vou conseguir passar. Eu sou meio grande aí. O corredor ficou estreitinho. Eu não vou conseguir estar mostrando para vocês. Aqui também tem um produto diferente deles. Que é um abridor 4 em 1. Na embalagem deles, está falando que ele abre pote, abre latinha de refrigerante, abre garrafa e abre tampas. Todo plástico. Eles estão vendendo esse aqui por R$5,98. E eu estou vendo que tem opção de cores aí. Como funciona para comprar analogos? A compra mínima deles é R$1.000 em produtos variados da distribuidora. E só vende para CNPJ. Só vende para pessoa jurídica. Aqui mesmo eles têm uns talheres. Que na última vez que eu gravei aqui na distribuidora, eu mostrei. É um garfo de mesa que eles vendem por R$0,79. E no caso do garfo, você tem que pegar assim, na caixa fechada. É um garfinho de inox. R$0,79. Depois aqui do lado tem a faca de mesa americana. Custa R$1,89. Você tem que pegar a caixinha com 12 unidades. Colher de mesa por R$1,79. Todos eles você tem que pegar assim, na caixa com 12 unidades. E esse que eu estou mostrando para vocês é assim. Ele é todo de inox. Vem em uma embalagem. Embaladinho um a um. E no final do vídeo, eu vou mostrar a localização. Como é que vocês fazem para chegar aqui na loja física. No finalzinho do vídeo. Outra coisa que eles têm aqui é essa faca para ostra. Faquinha, cabinho plástico, uma faquinha para estar vindo ostra aí. Custa R$2,98. Colher de mesa. Esse aqui, o cabo dela é aquele cabinho de madeira. Vamos ver como é que é o cabo dessa colher aqui. É aquela colher com cabo de madeira. A embalagem também vem com 12 unidades. Custa R$1,98 o unitário dessa faca aí. Aqui eles têm um produto que é bem a linha da Shopee. Desses acessórios e produtos que a gente encontra para vender na Shopee. É uma escova de plástico para pés. Ela tem essas ventosas para você estar fixando no chão do banheiro. E aqui você vai esfregando o teu pé nessa escova e vai limpando. Aí tem escova na parte de cima, escova na parte de baixo. Isso aqui é uma lixa. E é um plástico muito resistente. O par está custando R$21,98. Aqui tem um produto diferente. É um cortador de melancia. Tem ele fora da embalagem para entender. Você vai empurrar essa parte aqui na melancia. E aí vai saindo os pedacinhos de melancia como está na foto. Pedacinho pequenininho, quadradinho. Vai encontrar para vender. Em vez de você pegar uma faca, tem um cortador próprio. E os pedacinhos de melancia vão sair em cubinhos todos iguais. Estão vendo passo a passo na foto? E é baratinho isso aqui. Custa R$3,98. É um cortador para sair esses pedacinhos de cubos de melancia. Contra para vender também. Aqui eles têm um produto, digamos assim, para facilitar na hora que você vai guardar a forma de gelo na geladeira. É uma forma de gelo com tampa. Essa parte de baixo é de silicone que você aperta. O gelo sai de maneira mais fácil. Eles estão vendendo aqui por R$8,98. O diferencial que eu acho é essa tampinha em cima dela que você vai colocar a água, vai encher a forma com a água e fechar para guardar. Não tem perigo de ficar derramando na hora que você vai colocar no freezer. Normalmente essas formas de gelo que ela não tem a tampa, você tem que levar com o maior cuidado para não cair água dentro do freezer ou no chão da tua cozinha. Então com essa tampinha facilita. Fechou? Não tem perigo de cair água fora da forma. Essas lixeiras de pia, essas lixeirinhas menores, outra coisa que eu mostro direto no canal, uma coisa bem comum nessas distribuidoras de utilidades, é que eles têm esse modelo, que ela é, digamos assim, quadradinha, toda plástica. O que chama a atenção, na verdade, são as cores. Ela está com umas cores bem chamativas. Preta, vermelha. Olha essa cor aqui que diferente. Preço R$10,98. Ela é só de 2,5 litros. Ela é uma lixeira pequena. Dessa mesma linha, você tem a lixeira, o porta-sabonete aqui para estar colocando a esponjinha junto. R$19,98. Essa aqui é uma outra lixeira. Essa aqui também está bonita, viu? Lixeira com tampa, 20 por 20. R$25,98. Aqui já são umas coisas que estão mais caras, mas chama a atenção porque estão diferentes, estão bonitas. Outra lixeira também que está diferente. Todas elas são plásticas. Essa aqui eles estão vendendo por R$29,98. Eu já mostrei também no canal, lixeira por R$3,00, R$4,00. Lixeira de 5 litros aí. Até por 4 e pouquinho eu já mostrei. Mas aqui para quem quer trabalhar com uma linha de produtos diferente, eles têm para vender. Aí lógico que é um pouquinho mais caro, mas você tem a opção aí de lixeira a partir de R$10,98, que foi a primeira que eu mostrei lá. Esse aqui, o vídeo que eu estou fazendo, é um vídeo de utilidades, né? Mas eu tenho que mostrar isso porque o preço deles é o melhor que eu vi até agora. Esse aqui é aquele espaguete para piscina. Muito procurado esse tipo de produto no verão. Preço deles, R$2,98 unitário. No caso do espaguete, você tem que comprar assim, ó. Pacote com 60 unidades. Mas a R$2,98, preço está bacana. Na média que eu vi esse ano, de 2023, era entre R$3,20 e R$3,80. A R$2,98 eu não tinha visto ainda não. Vocês encontram para vender aqui. Essas táubras para corte de carne, de legumes, isso é uma coisa muito comum e eu sempre mostro nos vídeos do canal. Aqui na loja, eles têm essa táubra de corte, que não é uma táuba, é um plástico, olhando assim. Mas ela é própria para isso, é própria para cortar legumes aí, cortar carne. Aí ela tem opção de cores, essa aqui, ó. Amarela, vermelha, tem algumas opções aí. Sabe quanto que eles vendem isso aqui? R$0,78. R$0,78. Precisa ver se funciona de fato. Mas para você transportar, vai para uma pescaria, vai para algum lugar aí remoto, para estar usando, é interessante, viu? R$0,78 o preço também está bom. Essa menor R$0,78 e a maior, que é essa aqui, ó, está custando R$1,26. E como ela é flexível, dá para colocar em qualquer bolsa, por menor que seja, aí é fácil de estar transportando aí. R$1,28, essa maior, com opção de cores também. E R$0,78 essa menor, táuba de corte, viu? Essa aqui é a novidade, que é a táuba que não é táuba, ela é um plástico aí, que vocês encontram para vender. Espátulas de bambu. Todos eles feitos de bambu. Eles estão vendendo por R$2,38. Aqui mesmo é uma colher, que está R$2,38. Eu já comentei isso em vídeo que eu gravei para o canal. Para quem vai revender, aquela pessoa que tem a loja física dela, que vai revender esse tipo de produto, o que eu acho bacana, é quando vem com essa etiqueta no produto, aqui no caso é a colher de madeira, que vem a descrição do produto, que vem o código de barra para você cadastrar. Isso facilita muito a vida e dá um aspecto, sei lá, de organização até. R$2,38, espátula R$2,38 e aqui o garfo R$2,38. Por que eu estou falando isso? Eu já mostrei essas colheres de bambu e de madeira vendidas assim, só colher. E aí você tem que colocar no teu comércio dentro de uma caixa, dentro de algum pote. Então para vender assim, você pode estar colocando num ganchinho na prateleira da loja. Esteticamente fica, digamos assim, mais bonito. Aqui tem uma outra que é de bambu também, só que essa aqui, por ter esse cabinho dela pintado, já vai para R$4,58. E aqui eles têm um kit que vem com um garfo, uma colher e uma espátula. Toda de bambu, por R$5,98. O que eu estou vendo aqui é que o garfo, esse garfo unitário, ele é bem maior do que o garfo do kit. Por isso essa diferença de preço. Olha o tamanho de um garfo, coloquei um do lado do outro para vocês entenderem aí. Então você tem a opção de comprar unitário e tem a opção de comprar no kit aí. Não é um produto novo, eu já mostrei em vídeo, inclusive no canal. É um suporte para sacola plástico, que você vai colocar na alça da sacola, como está na foto aí. Para não machucar a mão, principalmente quando você está carregando muito peso na sacola. R$2,48 o preço desse. Esse aqui é o suporte para vassoura. Isso aqui também é uma coisa que eu mostro direto nos vídeos do canal. Esse suporte, ele está bonito, está estiloso aí. Preço deles R$9,98. Eu já mostrei suporte para colocar quatro vassouras por R$4,99. Só que não com essa qualidade, aquele suportezinho plástico que você parafusa na parede aí. E esse é um porta sacola, que você vai colocar a sacola aqui dentro e vai puxar a sacola por essa parte de baixo dele aqui. Que eles estão vendendo por R$2,98. Fogareiro elétrico, esse aqui de duas bocas, R$99,98. Do lado já tem um outro, que esse aqui é uma chapa em cima. Esse aqui já não, ele é diferente. Ele é a resistência que tem nessa parte aqui. R$69,98. Já abaixou bem o preço. Fogareiro com uma boca só, R$35,98. Esse tem a opção de cor. Aqui de um outro fabricante. Fogareiro elétrico também, R$35,98. R$35,98. Todos esses que eu estou mostrando com uma boca só. E esse aqui de uma outra marca, também custando R$35,98. E você tem esse dessa mesma marca de uma boca só, você vai ter ele de duas bocas por R$69,98. Tem todo um pedaço aqui com várias opções de fabricantes. E fogareiro com uma boca, duas bocas também. Várias opções aí. A distribuidora tem uma parte de brinquedos. Que essa parte eu nunca mostrei vídeo no canal pra vocês. Esse ano de 2024 eu vou estar vindo fazer. Carrinho de controle remoto por R$14,98. Chapéu de palha pra festa junina. Parece que está longe, mas do jeito que esse ano está passando rápido. Daqui a pouco a gente está de novo em festa junina. Esses chapéus de palha por R$6,98. E lembra que chapéu de palha tinha na época que eu gravei esse vídeo aí. Eles tem um produto aqui com preço muito bom também. Desse segmento de brinquedo, que são bolas. Olha o tanto de opção de bolas que você tem aqui na distribuidora. Muita opção. A partir desse modelo aqui, que eles vendem por R$9,98. E se você comprar na caixa fechada, vai pra R$8,99. Em média, eu mostro bola nessas distribuidoras aí. Bola de futebol. Entre R$14,00 e R$15,00 a R$8,98. Nessa embalagem com 100 unidades, o preço deles está muito bom aí. Balança digital. Está falando que é pra uso profissional. Capacidade de 180 quilos. R$26,98. Aqui tem uma outra balança digital. Que eles estão vendendo por R$28,99. Aguenta até 180 quilos. E aqui você tem uma balança digital. Capacidade de 140 quilos. E você vai baixar o aplicativo no teu celular aí. Está falando que tem 12 funções de estatísticas corporais. Isso aqui vai ajudar bastante, viu? Índice de massa corporal, gordura corporal, musculatura, água corporal. Massa óssea. Nossa, tem bastante coisa. Até metabolismo aí. Essa eles estão vendendo por R$39,98. Esse é um triturador de nozes. Que eles estão vendendo por R$8,98. Ele é todo plástico e é pequeno. Você coloca a noz inteira nessa parte de cima. Gira aqui essa alavanquinha. Vai sair a noz triturada na parte de baixo. R$8,98. Outra coisa bem diferente é esse abridor de ovos. Ele é todo de metal e pelo que eu entendi na foto, você vai colocar na parte de cima do ovo. E ele vai tirar a casca só da parte de cima do ovo. Olha que diferente. R$11,98. Precisa ver se funciona. Mas vocês encontram para vender aqui na distribuidora. Esse aqui é o pote para cortar salada. Para a salada ficar cortadinha toda igual. Isso aqui facilita. Eles têm um que está R$7,98. E tem outro que está R$9,98. Vocês estão vendo a foto? Você pega a salada, coloca dentro dele. Você vai passando a faca. Vai ficando toda cortada. Não só salada. Aqui deram o exemplo de frutas também. A partir de R$7,98. Fiz um resumo do que vocês encontram aqui na distribuidora. Ficou muita coisa de fora do vídeo. E muita coisa eu não mostro. Porque às vezes saiu há pouco tempo atrás. Em outros vídeos de outras distribuidoras. Eu acabo optando por não mostrar. Vou te dar o exemplo que eu mostrei há pouco tempo atrás. Essa arara dupla eu mostrei em uma distribuidora. Eu acho que foi a Tef, se não me engano. De um outro fabricante. Eu não me recordo o valor. Mas eu mostrei lá. Aqui essa arara deles aí. Arara dupla. Vocês estão vendo a foto ali? Até 5 quilos. R$24,98 preço unitário. Outra arara. Que também está com preço muito bom deles aqui. Por R$24,98. Não estou falando que você tem que vir comprar aqui neles. E também não estou falando que é o lugar mais barato. É uma opção para quem procura utilidades. Eles trabalham com ferramentas. Trabalham com produtos pets. É só você procurar esses vídeos aí no canal. Que vocês vão encontrar mostrando esses outros setores deles. Outro produto que está com preço bom. É esse cabideiro deles. Olha como é que é a foto aí. 5 quilos. Então é um cabideiro que não cabe muita coisa. Mas é um organizador para você estar colocando no teu quarto. Esse aqui ainda tem na lateral dele. Dois cabides ali. Olha que diferente. R$39,98. Está baratinho. Isso aí vocês encontram para vender. Vou deixar uma playlist agora no final. Com as distribuidoras e os atacadistas desse segmento de utilidades domésticas. Utilidades para casa. Mas atacadistas que vendem produtos no geral. Vocês vão ter atacadistas de produto pet. Atacadistas de papelaria. Atacadistas de brinquedo. Que é bem completa. E eu vou estar deixando para vocês agora no final do vídeo. Vou lá para frente da distribuidora. Passar a localização para vocês. A distribuidora fica no número 54. Da rua Paganini. Aqui no bairro do Canindé. Paganini para quem não conhece muita região. Ela fica no finalzinho da avenida Valtier. Ela é uma travessa da avenida Valtier. E sempre na descrição de todos os vídeos do canal. Você vai encontrar lá escrito. O endereço completo da loja. E o telefone para informações sobre produtos. Entregas. Preços. Sempre na descrição. Isso de todos os vídeos do canal.